Prefeitura e Câmara de Orlândia comemoram concessão dos serviços de água e esgoto para o ano que vem. A empresa escolhida terá 35 anos de contrato, só que alguns moradores reclamam do abastecimento e temem aumento abusivo na tarifa. O projeto inicial que vinha sendo discutido desde o ano passado sofreu alterações a pedido do Tribunal de Contas do Estado e foi aprovado pela maioria na Câmara na semana passada. Com isso, a Prefeitura de Orlândia poderá fazer concessão dos serviços de água e esgoto a partir do ano que vem. A empresa que vencer a licitação terá um contrato de 35 anos. A medida foi a solução encontrada pela atual gestão para escapar do alto investimento no departamento de água e esgoto que ultrapassa 90 milhões de reais. 92 milhões de reais. O nosso orçamento é aproximadamente 160 milhões. Não existe no Brasil, eu creio, cidades abaixo de 50 mil habitantes que têm um investimento tão grande quanto a Orlândia precisa, 92 milhões. Você vê como que está ruim a nossa parte de água e esgoto. O prédio do departamento está em péssimas condições. São várias paredes com infiltrações e grandes rachaduras que podem comprometer a estrutura do imóvel. Além disso, as máquinas apresentam problemas com frequência, além da perda de água todos os dias. Essa estação é responsável pelo abastecimento de 40% da população de Orlândia. De acordo com um estudo, a empresa que vencer a licitação ficará responsável pela reforma da sede do departamento nos dois primeiros anos, além de acabar com o mau cheiro da Lagoa da Gruta, solucionar falta d'água em até 24 horas e serviços gerais, como troca de tubulações. A concessão é comemorada pela prefeitura e maioria da Câmara. Como vocês já viram aqui, a gente está com tudo sucateado. O município não tem hoje verba suficiente, dinheiro para investir e fazer o que é correto. Mas aqui nem todo mundo concorda com a concessão do serviço. Com a mudança, os moradores estão preocupados com o preço da tarifa. Eles temem um reajuste abusivo já a partir do ano que vem. Esse grupo de moradores acredita que a concessão poderá trazer prejuízos para as famílias de baixa renda, além de comprometer as finanças do município. E além de que não está previsto a troca da tubulação nos primeiros anos, além de que não está previsto também uma melhora do poço de capacitação de água e nem uma melhor distribuição de água nesses primeiros anos. Ou seja, foi feita a concessão e vai começar uma melhora daqui 4, 5 anos. Se os vereadores tivessem pedido para o prefeito fiscalizado para ele ter investido na água, não estaria faltando água hoje e nem precisaria estar terceirizando a água de Orlândia. Pelo que está previsto, vai ter aumento. Você acha que vai prejudicar a população? Principalmente os mais carentes. Um outro problema seria pagar mais caro por um serviço ruim. Michel é comerciante e há muito tempo enfrenta transtornos com a falta d'água nas torneiras. Dá 8 horas da noite, a água é fechada. Provavelmente é fechada, porque para acabar todo dia 8 horas da noite e voltar às 6 da manhã, isso acaba complicando o quê? Complica a higiene pessoal da gente, a higiene do comércio, entendeu? A prefeitura espera abrir licitação em 45 dias. 14 empresas deverão participar do certame. A expectativa é assinar o contrato com a vencedora até fevereiro. A companhia terá até 4 meses para iniciar o serviço. O prefeito diz que a mudança não vai pesar no bolso dos moradores de Orlândia. A tarifa já está fixada no estudo, foi aprovada. Algumas pessoas que vão socialmente ter um salário menor vão ter uma redução na tarifa. O pessoal economizando água, baixando um pouco o gasto, ele vai ter uma economia. Agora, aqueles que gastam muito realmente vai ter o seu preço majorado. Eu sempre digo uma coisa, como é que a gente quer gerar emprego, trazer empresa de fora, se a gente não tem água esgota contenta? Eu acho que isso hoje é uma necessidade, era a prioridade número 1 do município. Rafael Aguiar, de Orlândia, para o Jornal da Clube. É, o que não pode ter é aumento abusivo de água, né, Rafael? Exatamente, principalmente água na torneira, né, André? Que os moradores não têm lá. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora com o Gabriel Loxaguin, professor de Direito Financeiro da OSP. Doutor, a concessão é a melhor saída para a cidade de Orlândia, já que a cidade precisa de um investimento de mais de 92 milhões de reais. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde, os investimentos são muito elevados para ficarem a cargo exclusivamente do orçamento da prefeitura. Isso não se aplica só à prefeitura de Orlândia, mas a boa parte dos municípios do país que enfrentam uma situação fiscal relevante. Daí a busca de outras alternativas, que são todas autorizadas pela legislação, para que haja captação de investimento privado em acordos com outras empresas que colaborem nos investimentos do setor público. Doutor, a concessão é necessária devido à falta de planejamento de antigas gestões? Há vários fatores que envolvem o saneamento básico e a questão de água e esgoto no Brasil. Nós tivemos uma situação que vinha dos anos 70, em que se firmaram várias concessões com o próprio governo estadual para colaborar com os municípios. Essas concessões tinham um período de vigência de 30, algo em torno de 30, 40 anos, ou seja, chegamos agora nos anos 2000, 2010, com essas concessões se esgotando. E os municípios foram obrigados a rever o planejamento do setor no contexto de muitas alterações. Retiradas as concessionárias estaduais, foi preciso buscar alternativas. Só com recursos próprios, esse financiamento se mostrou inviável. Daí porque cresceram tanto as concessões diretas entre o município com o setor privado. Doutor, ao que parece, pelo que a gente ouviu por lá, está previsto aumento na tarifa. A Prefeitura de Orlândia precisa ser transparente com isso? Sem dúvida, a transparência é um dever fundamental. Sempre que se faz uma concessão, o poder público tem algumas opções. Ele precisa calcular, por exemplo, qual é a tarifa desejada, quais são as taxas de retorno esperadas pela empresa, quais são os incentivos para que essa empresa seja eficiente na gestão do negócio e do serviço público. E tudo isso exige um acompanhamento constante do município. Exige, sobretudo, um marco regulatório adequado. Porque não se trata só de um bom contrato e de uma correta definição das tarifas. Mas é preciso estabelecer com clareza quais são os deveres da empresa concessionária para, por exemplo, se comprometer com a expansão e com a universalização do serviço de água e esgoto, que é um problema ainda não resolvido nos municípios brasileiros. Doutor, teve problemas no edital. A Prefeitura teria como melhorar isso? Sem dúvida. A administração tem que rever esses problemas no próprio exercício da sua capacidade de autotutela. Então, sempre que for verificado que há alguma irregularidade ou que há algum ponto que precisa ser aperfeiçoado, faz parte dos deveres da administração e também do Poder Legislativo Municipal propor as sugestões que considerem mais adequadas. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. André Costa. Até já, Rafael.